Oi meninas, aqui é a Tamisa Borg do Ateliê Amiga Fada e nessa aula de hoje eu preparei para vocês alguma coisa que vocês têm me perguntado bastante. Então, quando eu faço postagens sobre sapatos e tênis, a maioria diz assim, ah, mas eu fiz e o molde ficou grande no pé da minha boneca, você não tem um molde menor? Ah, o que eu poderia fazer para diminuir? Então, assim, eu não fiz curso de sapatinho com ninguém, eu aprendi sozinha, eu apanhei sozinha e eu fui descobrindo os moldes, né? Então, quando o pezinho é maior a gente aumenta, quando é menor a gente reduz, o que a gente tem que ter sempre em mãos é um molde base, o meu molde base é esse aqui, que eu já passei para vocês, tá? Aquele sapatinho que eu ensinei. Esse é meu molde base, por quê? Com base nesse molde aqui, eu consigo ampliar ou reduzir o sapatinho. Mas, e como é que eu vou saber que tamanho de sapato eu tenho que fazer para o pé da minha bonequinha? Eu vou medir, simples assim, tá? Então, eu peguei aqui uma boneca minha de 30 cm, com o pezinho pronto, o pezinho dela dá 7 cm, tá? Então, significa que a minha sola não pode ter menos que 7 cm. Ó, aqui tem 7 cm exato. Por quê? Eu gosto que o sapatinho fique bem apertadinho ao pé. Quem quiser um pouquinho maior, faça um pouquinho maior. Porém, a solinha aqui, ela é mais larga nas laterais. Isso já me dá um bom ganho. Olha aqui, ó, o pezinho dela começa aqui e termina aqui, 3 cm. A minha solinha tem 4,5 cm. Então, essa largura aqui, mesmo ele sendo justinho na ponta, não é como a gente que vai sentir dor se o nosso pé apertar, né? Então, o dela, ela pode fazer isso aqui, ó, tá? Dentro do sapatinho. Isso dá a ela uma segurança maior, uma estabilidade de ficar em pé de uma maneira melhor, ok? Tá. O molde base é esse. Como é que a gente faz sapatos diferentes? Então, os modelos, a gente só pode modificar quando for finalizar o sapato, que é fazer uma decoração, colocar um lacinho, colocar pérolas, fazer em EVA. Então, dependendo do material que você escolhe, um sapato fica totalmente diferente do outro. Esses dias eu fiz uma postagem, acho que eu postei 6 ou 7 sapatos, todos com a mesma base. A única diferença é que eu decorei e usei tecidos diferentes, certo? Mas, daí, eu tinha aqui uma bonequinha antiga minha, com pezinho bem pequenininho. E eu deixei pra fazer aqui com vocês, ensinar vocês a fazer esse molde aqui, tá? Então, como é que a gente vai começar pra fazer um molde pra nossa bonequinha? Eu vou fazer direto no papel durinho, mas vocês podem fazer no um sulfite, numa folha de caderno, tá? Esse aqui eu não vou contar, que é papel de cerveja, tá? O marido bebe e a gente usa. Então, ó, vou medir aqui o pezinho da minha bonequinha. Ele tem que ter 4 centímetros de sola, porque essa boneca tem um modelo um pouquinho diferente, o pezinho dela é arredondado. Mas, ó, a gente tem que contar daqui, aqui, ok? Ó, vou dar um apertãozinho, ó, 4 centímetros, que é isso aqui que eu preciso encaixar no pé da minha boneca. Se eu fizer o sapato só com essa parte aqui, são três, vai faltar um centímetro, o pé dela vai ficar pra fora. Então, ó, tem que ir daqui, aqui, quando o pezinho é arredondado. Quando o pezinho é reto, como esse modelo aqui da minha, é fácil, ó, reto. Ele termina aqui e começa aqui, certo? Então, se for arredondado, vê o lugar máximo aqui, ó, que você tem a maior, né, maior parte, encosta lá, encosta aqui. Exatamente 4 centímetros, ok? Então, eu sei que aqui, ó, vou fazer uma linha central, 4 centímetros, tá? Quanto meu pezinho tem de largura? Ó, começa mais ou menos aqui, termina aqui, certo? Meu pezinho tem 2 centímetros de largura. Mas, vocês já sabem que eu não deixo só 2 centímetros. Então, eu vou deixar 3. Metade de 3 seria 1,5. Então, ó, tracei pra cá 1,5 aqui, vou traçar aqui e vou traçar aqui, ok? Então, eu fiz aqui um retângulo. Deixa eu tirar o meu retângulo, literalmente, do papel. Peraí, deixa eu tirar essas rebarbas. Então, assim. Nós vamos começar pela sola, ok? Deixa eu cortar bem bonitinho aqui pra vocês. Tá. Então, eu sei que o meu sapato vai ter que ter 4 centímetros de sola e, no caso aqui, 3 de largura. Peraí que eu peguei a boneca errada, tá? Eu vou pegar aqui, ó, esse retângulo e eu vou olhar. Olha, meu pezinho cabe aqui dentro, ok? Só que uma sola, até agora, por enquanto, não inventaram sapato quadrado, né? De repente, né? A gente vai tá aí sendo precursor, né? Eu vou dobrar aqui ao meio, ok? Eu costumo fazer na tesoura, que eu faço todas as minhas coisas a olho. Mas, vamos lá. Vou tentar aqui arredondar o negócio. Façamos de conta que vocês não têm, de repente, uma coordenação 100% legal. Então, vocês peguem alguma coisa que seja assim, ó, ó, arredondadinho. Tá vendo? E aí, vocês encostam lá na pontinha e aqui na lateral. A gente vai fazer a parte de cima primeiro. Porque, num sapatinho, a parte de cima sempre é mais larga que a parte de trás. E aqui, a gente encosta pra ficar bem pequenininha aqui, ó. E agora, quando a gente for recortar, nós vamos recortar aqui. E, tcharam! Ok? Essa daqui é a nossa sola, certo? Bom, nós já sabemos que o sapato vai ficar bem justinho, porque nós acabamos de fazer a nossa solinha, né? Em cima do tamanho do sapato. Como eu vou fazer a parte de cima aqui, tá? Como é que eu vou fazer? Esse aqui, claro, vocês não vão fazer isso na boneca de vocês. Apesar que eu vou usar uma caneta fantasma. Ó, eu quero o meu sapato assim. Então, vamos lá. Eu quero que ele venha aqui. Deixa um pouquinho do peito do pé aparecendo, certo? Vamos visualizar. Aqui, eu quero ele bem retinho, estilo sapatilha. Porque depois eu vou ensinar vocês a fazer aquele... Aquela dobrinha pra colocar uma fitinha e amarrar na perna, tá? Então, meu sapato, eu quero ele desse jeitinho aqui, ó. Certo? Então, como é que eu vou passar isso por um molde? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte forma. Vou pegar um papel, ok? E nós vamos esboçar esse sapato. O que é um esboço, no caso? O esboço, nada mais é que a gente tentar copiar um desenho, tá? E depois, claro que, melhorar. Então, pra me ajudar a esboçar esse sapato no pezinho, o que eu vou fazer? Ó, aqui, até aqui, que é a costura central, o meu sapatinho tem que ficar. Deixa eu pegar uma agulha pequenininha. Peraí. Então, vai curar a minha mão, tá? O meu sapatinho tem que ficar aqui na parte de trás e encontrar com a costura, certo? Então, vou colocar aqui. Deixa eu ver se ela não saiu pra não me furar. E o meu sapato, aqui, ela saiu ali, ó. E o meu sapato, ele tem que ir a metade dele até a costura aqui. Entendido? Certo? Muito bom. Então, vamos lá. Meninas, esse é o meu jeito de fazer. Não sei se tá certo ou errado, mas eu me viro bem assim, ok? Então, eu vou fazer agora a mesma coisa que eu fiz com a minha caneta fantasma. Eu quero o meu sapato assim, ó. Aqui, ele mais retinho, né? Aqui no peito do pé, eu quero que ele venha um pouquinho aqui pra baixo. E ele tem que ser maior que o meu pezinho. Ó, meu pezinho termina aqui, certo? Ele tem que ser maior por quê? Porque nós vamos colar. Então, o meu pezinho vai terminar aqui. Entendido? Ó, aqui seria a metade do meu pezinho. Então, o meu sapato, ele tem que descer um pouquinho mais. Então, feito mais ou menos o esboço... Ah, esqueci do principal. Eu venho aqui na frente, ó, eu tenho que ter uma noção daqui do meio dessa costura. Ó, vou virando. A costura vai terminar aqui. Então, eu tiro as agulhinhas e agora eu vou trabalhar no meu sapato, tá? Lembrando que eu tenho meio sapato só. Eu preciso de um molde inteiro, ok? Bom, o meu molde, o meu esboço é isso aqui. Meu pezinho lateralmente, né? Parece que é tão pequenininho, mas a gente precisa fazer a parte da colagem, fazer a parte da costura, né? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu encostar bem aqui, peraí, que a gente vai recortar um sapatinho aqui, só um pouquinho. Certo? Então, ó, eu quero assim o meu sapatinho. Essa parte, essa parte aqui, eu quero assim, aqui eu quero reto e aqui meio onduladinho, ok? Só que eu tenho que lembrar que eu vou ter que unir esse sapato. Então, essa parte aqui eu vou fazer a mais, porque vai costura ou vai colagem, o que eu definir. Mas, vai, certo? E aqui... Ok? Aí, eu vou recortar isso aqui em duas partes e nós vamos unir a parte da frente. pra fazer o molde só, da seguinte maneira. Quando a gente colocar aqui, ó, agora, esse é o molde do meu sapato. Eu vou pôr uma fita crepe e depois eu vou passar pra um papel durinho, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você acerta o molde, você nunca mais tem problema. Aqui, ó, aí eu venho aqui e vou dobrar aqui, depois eu acerto a fita crepe, né? Bom, então, fiz assim, vou verificar como é que tá o meu sapatinho. Lembra do risco que a gente fez? Agora, eu posso vir aqui, ó, certinho, ó, e recortar em cima pra ficar idêntico dos dois lados. Escolho um lado que ficou mais bonitinho. E recorto, ok? Esse aqui é o molde base de um sapato pra um pezinho desse tamanho. Ó, vou colocar aqui pra vocês terem uma noção. Deixa eu colocar um alfinetinho aqui. Então, geralmente, o sapato da gente, no caso desse modelo aqui, ele não vai até aqui em cima, tá? Então, ó, coloquei aqui. Tem sobra, certo? Olha ali, ó, onde eu fiz. Então, passamos de conta que eu costurei aqui. Isso aqui que sobrou, ó, fiquem tranquilos. Cadê a nossa sola? Peraí, que eu não acho a sola. Ó, nós vamos encaixar a nossa solinha aqui, né? E vamos fazer a colagem. Então, o sapato vai ficar certinho pro tamanho do pé da boneca, certo? Vamos fazer um, pra vocês terem noção? Então, esse sapato maior, eu não vou fazer com vocês, porque eu já fiz. Que é esse molde aqui, que tem lá, junto com uma bolsinha. A aula que eu fiz do sapato, certo? E nós vamos fazer um molde pequenininho, que foi o molde que nós criamos juntas aqui, ok? Então, eu sempre faço assim. Eu risco o pé da minha boneca, depois eu apago. Eu dou um jeito, porque eu gosto de fazer o sapato do tamanho do pezinho. Mas, façamos de conta que aconteceu um problema, e o meu sapato não ficou do tamanho do pezinho. Como é que eu faço? Quando a gente terminar de fazer esse pequenininho aqui, eu vou dar uma dica bem legal pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, todo sapato meu, antes eu não sabia, né? Depois a gente vai melhorando com o tempo, graças a Deus. Então, agora, todo sapato meu, ele é forradinho. Pode ser com o mesmo tecido, pode ser com outro tecido. Eu tenho esse feltro aqui, que eu gosto bastante, e ele fica muito bonitinho pra usar como sapatilha. Então, eu já vou cortar ele aqui, ó, dobrado. Vamos economizar, né? Porque, eu não sei vocês, mas tô praticamente sem material. Todos os pedidos atrasados. E vamos continuando, né? Então, ó, vou riscar aqui. Certinho, não precisa de margem de costura, tá? A gente já fez, lembra, ele um pouquinho mais compridinho embaixo, assim, sobrando, que é pra fazer a colagem, então, não vai precisar da margem de costura. Olha, então, deixa eu colocar o alfinetinho aqui. Então, aqui está o risco do sapatinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pra máquina. Essa parte maior aqui, lembrando que sempre é a parte de baixo, a parte da sola, tá bom? Essa agora, eu não vou mexer. Lá na máquina, eu vou começar uma costura. Com retrocesso bem forte aqui, eu preciso, tá? Desse retrocesso. Sobe até aqui, costuro toda essa extensão do peito do pezinho. Venho até aqui no final e desço até aqui, terminando a minha costura com retrocesso. É a primeira coisa que nós vamos fazer, ok? Vou pra máquina e retorno. Bom, fui lá. Olha que beleza que ficou, né? Costurei com linha preta pra poder mostrar pra vocês. Então, subi até aqui, passei na parte de cima toda e desci até aqui. O que que se faz daqui pra frente? Nós vamos recortar. Olha, próximo, mas não colado, né? A costura. Aqui, nós vamos recortar exatamente em cima do risco que nós fizemos. Vamos recortar. Aqui, próximo. E aqui, fiquem à vontade pra usar a tesoura de picotar. Ou, cortar bem do ladinho do risquinho. Deixa eu tentar se a minha corta-feutro. A minha é tão velhinha essa tesoura. É da época que eu dava aula ainda. E faz tempo, hein? Acho que eu tenho outra ali melhorzinha, mas agora vai com essa aqui mesmo. Tá? Bom, recortei. O que que eu vou fazer agora? Já que eu recortei aqui o sapatinho, eu vou virar. Pô, peraí que a costura soltou. Vou ali rapidinho passar uma costurinha. Não sei por que soltou, mas fui lá e reforcei. Então, vou virar aqui. Com a ajuda de alguma coisa fininha e delicada, a gente vai empurrando bem devagar, tá? Ó, porque que não pode costurar com linha preta, tá? Eu já costurei pra vocês verem, mas se ela aparecer, ela parece bem feia. Ó, aqui a mesma coisa. Vou empurrar até onde eu consegui. Quando chegar num lugar que eu não consigo mais, eu venho com esse aqui desmanchador de costura e dou uma levantadinha aqui, ó, pra tirar o biquinho pra fora. Ó, você vem devagarinho. Cuidado pra não cortar a costura. Aí, você vem e assenta com a sua mãozinha aqui, ó. Tá? Assenta bem essa costura que você acabou de fazer. Passa aqui o pincelzinho, porque o feltro, ele é sequinho, né? Ah, pode ser feito em tricoline também, pode ser feito em soft, no que você quiser. Você vai pra máquina e vai passar uma costurinha de segurança bem rente nessa parte de baixo. Rente, rente. Já volto. Passei essa costurinha aqui, rente, tá? E a parte de cima do meu sapato praticamente está pronta, ok? Nós vamos reservar ela aqui. Agora, nós vamos fazer a sola. Pra sola, eu vou usar EVA, tanto na parte interna, quanto na parte externa, tá? Mas pode ser papelão, pode ser o que vocês quiserem, tá? Então, a primeira sola, porque o meu sapato vai ter duas solas, por isso que eu posso usar o EVA. E o meu EVA não é o EVA fininho da livraria, é um EVA um pouquinho mais grosso, a gente chama ele de tatame, tá? Eu acho que ele tem aqui, deixa eu ver quantos milímetros, de três a quatro. Quatro milímetros, tá? Tem o EVA. Então, por isso que eu posso usar. A primeira sola, que é a sola interna, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar o molde dela e vamos recortar como no molde, tá? Devagarinho. Tenta mexer o EVA e não a tesoura. Ok? Tá. Essa é a sola interna, onde nós vamos fazer a montagem do nosso sapatinho. Aqui tem o meio, eu esqueci de mostrar pra vocês. Quando vocês fizerem a sola interna, vocês marquem um pinguinho na frente e um pinguinho atrás, onde é o meio. Porque nós vamos começar colocando o nosso sapato aqui, ó, na parte da frente, no meio. E aí, você passa, deixa eu pegar um alfinetinho menor. Você passa um alfinetinho aqui dentro do EVA, ó. Certo? Só pra segurar, ok? Agora, você vem com ele, ó, contornando todo o sapatinho e perfura aqui atrás. O que a gente tá fazendo? A gente tá medindo pra ver se realmente nós fizemos o molde da maneira correta. Nós ainda não vamos montar o nosso sapato. Peraí, ó. Você tenta prender ali. E você vem aqui com essa outra parte. Encosta bem. Ok? Acho que eu não coloquei meio com meio. Peraí. O meio do sapato não foi com o meio dali. Ah, aqui, ó. O meio é bem aqui. Então, eu vou encostar meio com o meinho. E aí, sim. Agora, eu venho aqui na parte de trás. Opa. E aqui na parte de trás. Agora, sim. Olha. Deu certinho. Agora, eu posso fechar aqui. Ok? E experimentar antes de passar para a parte final da colagem. Certo? Ó. Meu pezinho ganhou um sapatinho. Tá? Então, vamos lá. Já que a gente sabe que ele tá ok. Que vai servir no pezinho. Que não vai ter problema. Então, a gente vai começar a colar. Sempre de trás para frente. Então, escolhe um lado. Cola aqui no EVA. E aí, pega o bico, ó. E amassa essa cola, tá? Passa e amassa. Passa e amassa. Dá pra ter uma melhor colagem. E encosta bem. E segura um pouquinho. Pode tirar agora o alfinetinho da parte da frente. Que agora não vai mais mover. Vem aqui no restante. Passa a cola aqui primeiro. Depois, vem com o bico. Dá uma amassadinha. Pra essa cola não ficar muito grossa. Aí, você pega o EVA aqui. De novo, segura nele. E vai encostando a solinha do seu sapato. E apertando. O excesso que tiver, tenta puxar aqui pra baixo. Porque depois a gente vai tirar. De um jeito ou de outro, tá? Segurou, viu? Que tá bem coladinho, ó. Aqui por dentro também. Tá ok? Vem aqui. Vem aqui. Passa a cola. Vai até quase o final. Mas não dá a finalização ainda não. Vem aqui a massa com o bico. Essa cola. E o mesmo que nós fizemos até agora. Encosta e aperta. Ops. Esqueci que eu tava filmando. Puxei pro meu lado. Ok? Agora, a gente tem que finalizar. Tanto a parte de baixo. Quanto essa parte de cima. Tá? Então, a gente pode passar cola aqui. E só encostar um no outro. Que é o que eu vou fazer. A gente pode colar por cima. Que também tem sobra. Mas eu prefiro fazer assim. Ó. Não colei lá embaixo ainda. Ok? Passo cola aqui, ó. Na costura. E vou encostar pontinha de cima com pontinha de cima. E vou segurar um pouquinho. Pra ela não ficar aquela costura grossa, tá? Aí, eu venho aqui. Coloco o bico da minha pistola de cola quente. Em tudo que falta. Com o meu dedo, eu venho e aperto. Segura um pouquinho. Já posso limpar. Ok? Então, ele ficou colado. Ó, lá dentro certinho. Aqui fora certinho. Tá? Bom. Deixa eu limpar aqui. Tá quase pronto. Agora, a gente experimenta novamente. Ó. Ok? Serviu. Bonitinho. Agora, nós precisamos fazer um acabamento nesse sapato. Então, nós temos que fazer uma sola externa. E depois, dar o acabamento. Então, aquela... Aquele mesmo EVA que eu usei. Agora, eu vou pegar ele sem recortar a sola. E eu vou passar bastante cola no sapatinho. Ó. Bem na beiradinha. Não se importa se vazar um pouquinho a cola, tá? Depois, a gente vai dar o acabamento. Seja bem generoso. E encosta. Olha se pegou todos os lados. Pegou. Agora, você vem e aperta. Aperta com vontade. Ele tem que colar inteirinho. Segura um pouquinho. Aperta o meio. Os cantinhos, ó. O sapato tem que tá totalmente colado. Não pode ficar aquela partezinha levantada aqui. Levanta um pouquinho. Nada não, tá? Feito isso, nós temos que tirar o excesso. Presta atenção aqui, meninas. Vou ensinar o jeito que eu aprendi. Se eu cortar com a tesoura assim, eu vou comer a sola pra dentro. Então, eu tenho que vir com a tesoura sempre encostada aqui no sapatinho. Então, olha aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. A lateral da minha tesoura, ó. Ela tá aqui na costura. Então, eu corto assim. Entenderam? Ó, ela ficou bem rente. Então, eu venho aqui, ó. Bem rente ao sapatinho. Pra eu não levar essa sola pra dentro. Senão, ela fica bem feia. Vai por mim, já fiz isso. Ok? Ó, aqui. Ah, ficou essa parte feinha. Ficou um biquinho aqui. Sem problemas. Vou ensinar vocês a tirar todas essas imperfeições e dar o acabamento final, tá? Eu tenho aqui uma lixa de unha, tá? Comum. Eu venho, ó, bem devagarinho. E vou tirar os biquinhos que ficaram. Porque nós vamos dar o acabamento. A lateral some, mas essa parte de baixo aparece, né? Então, a gente gosta do nosso trabalho bem feito, ó. Você passa aqui. Todo lugar que tiver biquinho. E você tira. E ainda dá um acabamento arredondadinho. Não se preocupa com a lateral, que a lateral vai sumir. É mais com a parte de baixo que você tem que se preocupar. Vem com a lixa assim, ó. Bem certinho, ó. Passa pela sola todinha. E aqui, com essa parte mais grossa, você pode dar uma raladinha. Na lateral. Daí, você tira essas rebarbas. Ok? Feito isso, é hora de dar o acabamento final. O que que eu vou usar pra deixar o meu sapato? Vou fechar essa costura aqui que eu fiz, feia. Vou descer até aqui no fundo da sola. E aí, eu vou poder enfeitar do jeito que eu quero. Aqui, você tem várias opções, tá? Você pode passar um cordão aqui. E o sapatinho fica assim, com aquele modelo cordonê. A única coisa que você não pode fazer, se você for usar um cordão, é o que eu fiz, né? Costurar com uma linha escura, porque daí ele não vai fechar, né? E aqui no acabamento, você tem que cortar rente o cordão. Passar um pouquinho de cola quente. Rente e encontrar cordão com cordão, tá? Então, essa é uma das opções. Você pode usar... Eu adoro elástico, porque ele se adequa bem. O EVA, o elástico, você pode usar um elástico liso, aqui, ó. Fazer toda a volta, que aí ela cobre já essa costura horrorosa aqui que eu deixei, ok? E você pode usar um elástico decorado. Deixa eu ver se o decorado vai cobrir aqui o que eu fiz. Vai. Então, eu vou usar o elástico decorado. Não vou recortar, não tem medida, porque depende muito de como você vai fazer essa voltinha do sapato. Então, eu vou começar com vocês por onde eu sempre começo. Parte de trás. Cola até aqui onde eu quero esconder e um pouquinho só de cola na solinha. Passa a cola, vem com esse bico e achata, porque não fica aquela parte grosseira. Encostou o elástico, vai puxando pra ele se adequar a volta certinha do sapato. E segura. Vem aqui, ó, mais um pouquinho de cola. Nossa, a minha pistola de cola quente parece que tá a manivela. Dá aquela amassadinha. Vem aqui. Puxa e segura. Continuando do mesmo jeitinho. Cola. Só um pouquinho na sola, tá? Porque na sola não desce até o final. E principalmente aqui onde tem, no meu caso aqui, a linha escura, né? Eu tenho que cobrir. Vem aqui. Aqui eu já tenho uma noção de onde vai terminar, certo? Ó, vai terminar aqui. Então, eu vou deixar um pouquinho a mais, porque eu quero passar. No meu caso, eu tenho que cortar bem certinho aqui, ó. Pra ficar retinho e bonitinho, tá? Tem que cortar na voltinha completa. Ó, vou terminar aqui. Quando eu chegar aqui, eu já passo um pouquinho de cola em cima. Já volto, ó, amassando tudo. Tá bom? Porque eu já quero levar ele até o final. Ó. Encostou. Apertou. Olha, você pode passar a mão na extensão toda do sapatinho. Não tem nada daquelas pelotas de cola quente aqui, grossa, machucando aqui a mão da gente. Tá? Então, o sapatinho tá feito aqui. Deixa eu calçar ele. Aí, por exemplo, eu quero, ó, façamos de conta que ficou muito largo. Não ficou, mas façamos de conta que eu tô colocando e tirando assim, o sapato tá caindo. Então, o que que eu faço? Eu venho no pé da minha bonequinha, passo uma cola em toda a extensão do pezinho. E até mais ou menos aqui, ó, na lateral, não lá em cima, pra não vazar, pelo amor de Deus. E aqui na ponta, amasso essa cola, igual a gente tem feito, pra não ficar grosseiro. Pego o pezinho dela, encaixo e seguro. Lembrando que o meu sapatinho desse modelo tá terminado, tá? Por isso que eu já estou fazendo isso. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer algumas decorações e algumas coisas diferentes, tá? Ó, não vai descolar a sua boneca, pode ficar pendurada, que o sapatinho não cai, tá? Aí, façamos de conta que vocês têm um gosto diferente do meu. Vocês não gostam que o sapato fique aberto aqui. Não tem problema. Vocês peguem uma linha de nylon, fio de nylon, uma linha de pipa, no caso aqui, branquinha, e vem com a agulha, entra e sai, entra e sai, puxa e dá aquela franzidinha. O sapatinho vai ficar grudadinho no pé, tá? Ah, deixa eu fazer aqui com vocês, mais fácil mostrar do que falar de pegar uma agulha pequena aqui. Então, eu vou pegar a linha de pipa. Poderia ser um fio de nylon, tá? Só porque a linha tá parecendo um vídeo, né? Ela tá nervosa. Então, nós vamos fazer assim, ó, vou ensinar a vocês. Essa é uma das formas que eu acho que fica mais bonitinho no pé, quando eu não quero que o sapatinho fique largo, né? Que, às vezes, eu gosto dele assim, larguinho. Eu gosto, acho bonitinho. Ó, tirei o excesso aqui, com a tesoura errada, mas tudo bem. Começa aqui por trás. Vou sumir com essa linha aqui dentro, tá? Ó, entrei, dou um microponto e volto aqui pra lateral do sapatinho, tá vendo? E vou entrando, porque o nosso sapatinho tem forro. Então, eu vou entrando entre o forro e o tecido. Ó, dá um pontinho pequenininho quando vai fazer a curvinha. Vai o máximo que você puder dentro do tecido, sem sair com a agulha. Ó, só consegui até aqui. Então, vou sair aqui, ó. Vou entrar bem coladinho pra essa minha linha não aparecer. Por isso que o fio de nylon é bom, porque ele é transparente. Ó, entra no forro, entre o forro e o tecido. Pera aí, que tinha cola ali. Sai aqui na parte de cima. E aí, entra de novo aqui pertinho, ó. Vamos sair aqui atrás. Tá. Ó, tá normal, certo? Aí, eu faço isso aqui, ó. Seguro, né? Deixa eu tentar virar aqui pra ficar mais fácil. Ó. Segurei e puxei. Ó, o sapatinho ficou ajustado. Aí, eu entro aqui. Dou um pontinho de segurança, bem fortinho. Entro aqui pelo sapato mesmo. Passo pela perna e saio em qualquer lugar. Então, ó. Eu não gosto de sapato largo. Então, a gente ajusta de uma maneira que fica delicado, tá vendo? Não fica parecendo que o sapato é franzido. Ok? Aí, aqui, o sapato já é estampadinho. Eu não colocaria nada. Mas, façamos de conta que vocês querem um sapateliz. Vocês querem colocar uma fitinha amarrando na perna. Vocês peguem um elastiquinho. Opa. Tá? Recorta um pedacinho. Daí, isso tem que ser antes de colar. Tá? Aí, antes de colar, vocês vêm aqui e enfia, por exemplo, aqui por baixo. Deixa eu ver se o meu entra, porque eu não colo até em cima. Aqui, ó. Entrou. Ok? Aí, façamos de conta que tá coladinho lá. Feito isso, aí, vocês passem a fita aqui por dentro. Que ele forma um tubinho. E dê lá duas, três voltinhas e um lacinho na perna. Certo? Então, tem mil maneiras de enfeitar. Quer colocar pérola? Coloca a pérola aqui na volta. Coloca aqui na sola. Fica muito bonitinho também. Você, por exemplo, você vai fazer a sola. Você colocou aqui. Ainda não recortou a sola externa. Você já pode colocar o teu cordão aqui, ó. Colar na sola externa e depois recortar beirando o cordão. Então, meninas, a criatividade de vocês é livre. Tendo a base, você faz qualquer sapato pra qualquer tamanho de pezinho de boneca. Certo? Então, eu vou... A minha impressora, ela não tá digitalizando. Mas eu vou fotografar a base e a sola com medidas. E eu posto pra vocês do ladinho do vídeo. Pra que vocês tenham noção, então, da largura, né? Esse aqui é pra uma boneca com pezinho de quatro centímetros. Esse aqui é pra uma boneca com pezinho de sete. Aí, vocês vão de acordo com o tamanho do pezinho. Lembrando que a largura do pezinho, você sempre aumenta um centímetro, um centímetro e meio na largura. E aí, faz a voltinha da frente, né? Aqui da solinha. E uma voltinha aqui pra trás. Tem gente que gosta da solinha bem fininha aqui atrás. Então, vem aqui, ó. Desenhando. E reduz o máximo que você puder. Aqui, ó. Você sai daqui gordinho. E reduz. Aí, vai de acordo com o gosto de cada uma de vocês. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado vocês. E ficamos aqui hoje. Mas, se Deus quiser, na próxima semana a gente vai estar junto novamente. Muito obrigada por ficar comigo. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Se gostaram do canal, peçam pros amigos também se inscreverem, tá? Pra mim é muito importante. E a gente sempre fica junto. Um beijo da amiga fada.